Bailina Rosa E o sanfoneiro toca, toca alegria Vamos, vamos, minha gente, até claria o dia Bailina Rosa, meu bem, cê dança sim Pego na cintura dela, que é lá, carraca em mim Bailina Rosa, meu bem, cê dança sim Pego na cintura dela, que é lá, carraca em mim Bailina Rosa, meu bem, cê dança sim Pego na cintura dela, que é lá, carraca em mim Bailina Rosa, meu bem, cê dança sim Pego na cintura dela, que é lá, carraca em mim Dança, dança com a morena, dança, dança com a loirinha Começa o baile na duia e termina na cozinha Bailina Rosa, meu bem, cê dança sim Pego na cintura dela, que é lá, carraca em mim Bailina Rosa, meu bem, cê dança sim Pego na cintura dela, que é lá, carraca em mim Viva o baile na roça, viva a noite de São João E ao povo brasileiro, conservando a tradição Bailina Rosa, meu bem, cê dança sim Pego na cintura dela, que é lá, carraca em mim Bailina Rosa, meu bem, cê dança sim Pego na cintura dela, que é lá, carraca em mim Bailina Rosa, vá Ih, Ih, Ih